Considere a função do segundo grau, ou função quadrática, que é a mesma coisa. Dê coeficientes A, B e C. Pode-se afirmar. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro cara que a gente vai analisar é o A. Beleza? O A está associado à concavidade da parábola. Se ela está para cima ou se ela está para baixo. Beleza? Aí eu vou colocar aqui. Se o A for maior do que zero, significa que a concavidade da parábola está voltada para cima. Beleza? Deixa eu melhorar aqui. Porque eu tenho toque. Então, vamos lá. Se o A for maior do que zero, significa para a gente que a parábola está voltada o quê? Para cima. E se o A for menor que zero, se ele for negativo, significa que a parábola está voltada o quê? Para baixo. Então, olhando o gráfico, olhando esse gráfico, pergunto aos senhores, o A é positivo ou o A é negativo? É só você olhar aqui. É só você olhar aqui a regrinha. Se o A for maior que zero, a parábola está voltada para cima. Se o A for menor que zero, a parábola está voltada para baixo. Olhando aqui a parábola, percebemos que ela está voltada o quê? Ela está voltada o quê? Para baixo. Se ela está voltada para baixo, o A com certeza é menor do que zero. Beleza? Aí tem até uma brincadeirinha do feliz e do triste, mas deixa esse blá 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 para depois. Beleza? Aqui vamos focar na aula. Legal? Sem blá blá blá. Então, se o A for maior que zero, ela está voltada o quê? Ela está voltada o quê? Para cima. Se o A for menor que zero, ela está voltada o quê? Para baixo. Então, já sabemos ali que o A é menor do que zero. Já sinalizei isso aqui para vocês. Está de vermelho. O próximo cara que a gente vai encontrar agora, o próximo coeficiente, vai ser o C. Está legal? Sempre nessa ordem. Primeiro o A, depois o C. O C é onde a parábola toca o eixo Y. Repetindo. O C é onde a parábola toca o eixo Y. E ela está tocando nesse ponto aqui, que eu marquei de vermelho para vocês. Esse ponto aqui é onde a parábola toca o eixo Y. Esse ponto determina o C. Aí eu vou analisar geometricamente. Esse ponto, ele não está acima do zero? O zero é aqui. Esse ponto, ele não está acima do zero? Se ele está acima do zero, coloca aí no bate-papo para mim. O C é positivo ou negativo? O zero está aqui. O C está acima do zero. Se ele está acima do zero, o C, ele é positivo ou negativo? Ele é maior do que zero ou menor do que zero? Coloca aí para mim no bate-papo. Eu vou molhar aqui a palavra. Vamos lá. Tudo lindo. Pessoal, se ele está acima do zero, com certeza o C, ele é positivo. Ou seja, ele é maior do que zero. Ah, eu já vou sinalizar aqui de vermelho para vocês. O C, ele é maior do que zero. E o último coeficiente que a gente vai encontrar é o B. Por quê? Para encontrar o B, eu preciso do C. Legal? Eu vou te ensinar aqui o macete que você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Para encontrar o B, eu preciso do C. Por quê? Qual é o bizu, pessoal? Vamos lá. No ponto C, aonde está o C, nesse ponto aqui que eu marquei para vocês, vamos traçar uma reta tangente à parábola. Exatamente. No ponto aonde está o C, vamos traçar uma reta tangente à parábola. Aí, qual é a jogada? Se essa reta for crescente, significa que o B é positivo. Em outras palavras, ele é maior do que zero. Agora, se essa reta for decrescente, significa que o B é negativo. Ou seja, ele é menor do que zero. Olhando aí, pessoal, geometricamente falando, Essa reta, ela é crescente ou decrescente? E aí? Coloca no bate-papo para mim essa reta. Ela é crescente ou decrescente? Coloca aí no bate-papo para a gente trocar uma ideia. Depois eu vou te passar aqui um macete. E aí? A reta é crescente ou decrescente? Coloca aí para mim no bate-papo. E aí? Visualmente, você olhando ali, visualmente, ela está crescendo ou ela está decrescendo? Ou ela é decrescente? Coloca aí para mim. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Ó, é muito fácil, pessoal. Função crescente, ó. Tem até brincadeirinha. É, Cláudia Raia e Dersi. Saudosa Dersi. Vamos lá. Você está na praia. Aí você não vai esquecer, ó. Você está na praia. Viu a Cláudia Raia. Ou você está lá, né, tomando uma cervejinha, curtindo o sol. Caramba, passou a Cláudia Raia. O que vai acontecer com a função? A função vai crescer, né? Né? É isso aí. A função é crescente. Viu a Cláudia Raia? A função vai crescer, ó. Função é crescente. É isso aí. Viu a saudosa Dersi Gonçalves? Ô, Dersi, bota uma roupa, pelo amor de Deus. Aí a função é o quê? Decrescente. É uma brincadeirinha só para você não esquecer. Cláudia Raia, crescente. Dersi, decrescente. Então, olhando aqui, né, essa reta, essa tangente, que é uma reta, ela é crescente. Ó, ela é crescente. Se ela é crescente, significa que o B, ele é positivo. Ou seja, o B, ele é maior do que zero. Se ele é positivo, ele é maior do que zero. Então, já achei aqui o valor dos coeficientes da minha parábola. Aí eu vou colocar aqui na ordem. O A. Ó, o A tá aqui, ó. Primeiro é o A. O A, ele é maior do que zero. Depois o B. O B, ele é maior do que zero. E, por fim, o C. Qual é o valor do C? O C é maior do que zero. Olhando ali as opções, qual a opção que a gente marcaria? Vamos lá. O A é menor, né? Perdão. O inimigo agindo aqui na nossa aula. Oxe, é pra ver se você tá prestando atenção. Perdão, pessoal. O A é menor do que zero. O B é maior. E o C é maior. Olhando aqui. O A menor do que zero. O B maior do que zero. E o C maior do que zero. Seria a letra C de casa. Não é isso? O A menor do que zero. Aqui, ó. O B maior do que zero. E o C maior do que zero. Beleza? Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que tá fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática pro concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu tô te aguardando nas aulas pra gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor pra ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova pro concurso por conta da matemática. Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se tiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso tá atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é pra você, você não tá preparado pra aprender, interpretar e resolver as questões de matemática pra passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail pra gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que tá tudo preparado. porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Tô te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas pra gente destravar a matemática. Tamo junto. Pra cima deles. E até as aulas. Valeu.